Boa tarde galera Vamos curtir Os vídeos Compartilhar E curtir os likes Boa tarde galera Aqui vai ser uma nova promessa Viu Cinco bigodeiros em verdinho Do ano Viu Essa é uma promessa do papai aqui Cuida bicho doido Aqui não é negócio de agar não Estão tudo separadinho Cinco verdinho A galera chama de pardo Que nós chamamos de verdinho no Ceará A galinha tudo Do mesmo jeito Separado hoje Todos cinco Cinco pardinho Vamos ver até o ano O ano que vem Como é que eles estão Vamos ver o que vai dar Esses pardinhos São tudo pra mim São tudo do ano Cuida bicho doido Vamos curtir os links Os likes Curtir os likes Compartilhar os vídeos E vamos se inscrever no canal Galera Viu Vamos se inscrever no canal Dá uma força aí pro seu amigo Abraão Compaixão Cuida bicho doido Aqui não é negócio de agar não Mesmo Que é cinco verdinho Viu Cinco pardinho Cinco pardinho Que aí isso é uma promessa Que é cinco pardinho aqui Que é cinco pardinho E tudo é promessa aqui Do Abraão Então boa tarde aí Galera